Música Bora! Hora do show, porra! Música 3 change man Os menop Manda man Ah, eles que nem se tem um healer, tinha dois comigo e os caras morrendo Esses caras que do deva louco, mano Nossa, é difícil de tancar o cara que tá busy, mano Ah, cara É um lixo esse bagulho de trocar de arma, cara, é um lixo Nossa Cara é do deva ainda, mano Mano, eu não vejo a hora de ele ficar forte pra, tipo assim, não precisar nem dar vida pra assurrar esses coitados aqui, mano É difícil matar por primeiro aquele cara ali Muito mais fácil matando por primeiro esse cara Ah Nossa, os caras tomaram um deletadão Fica separado um pouco, mano Não toma clamp deles, não Não, não, não Fudeu Não, não, não Nossa, o healer me salvou, viando Amém, Deus é mais Filho da puta, fugiu, mano Nossa, fudeu, velho Os caras tinham berserk ainda Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Meu Deus, cara Vai se f***, velho Vai tomar no c*** Exato Vem, sacho Não, não minhas Não, não, não Transcrição e Legendas por Quintena Coelho